Hello, hello everybody! Estamos indo para a nossa terceira live da semana Lembrando que são 5 lives todos os dias às 20 horas E eu quero saber se vocês estão me ouvindo, vamos entrando A internet aqui tá uma malavilha, por quê? Porque está chovendo sem parar Todos os dias com convidados especiais Oi Letícia, sua linda, primeira a entrar, tudo bem? Aqui a gente nem precisa dizer assim, ó Pronto, você pode nos falar de onde você fala Não, a gente já conhece todo mundo Aí o pessoal já diz assim, já vão dizendo de onde você vem Onde é que você viu a live Né? E aí não precisa, por quê? Porque a gente já conhece as pessoas daqui, ó Letícia Cesario é nossa professora da comunidade Leia, tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Nossa professora da comunidade professores Ó, aqui pra ela, ó Aqui, ó Já se conhece Já sabe de onde é, já conversa Só não se viu pessoalmente ainda Mas se conhece, né? Cíntia! Oi Cíntia, tudo bem? Que bom, que bom, Letícia, muito obrigada Muito obrigada, Letícia Hoje a gente tem um convidado muito especial, né? Mr. Peter Tech Eu adoro dizer o nome dele, gente Eu quero apresentar assim, ó Até peguei o meu microfone, né? Finjam que isso é um microfone Eu quero dizer agora com vocês Mr. Peter Tech, né? Porque esse convidado super especial Olha, adoro ficar... Gente, ó, o dica, dica do dia Pego o Peter e olha os stories dele É show de bola Agora eu vou chamar ele Pra vocês matarem A vontade de conversar Com esse convidado especial Mas assim, ó É show de bola os stories dele Eu fico só assistindo E pensando E às vezes eu interajo também, né? Deixa eu chamar ele Que bom que tu tá gostando, Leia Olá Boa noite Obrigado Obrigado Você está aqui Vocês estão ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Beleza Muito obrigado pelo convite Estou muito feliz, Bruna Estou muito feliz Eu que agradeço Não, deixa eu fazer Deixa eu fazer a tua apresentação Porque eu ensaiei, tá? Eu quero dizer, ó Agora com vocês Mr. Peter Tech Aí sim, sucesso Boa noite, pessoal Peter, como é a nossa primeira live, né? Nas outros dois convidados Na verdade, os outros quatro convidados Já não é a primeira live Contigo é a primeira Então, sempre que é a primeira live Da pessoa, do convidado Eu peço pra se apresentar E falar um pouquinho Sobre tu mesmo A tua carreira O que tu sentiu a vontade De compartilhar conosco Ok, ok Então tá Nice to meet you I'm Peter Wiggins Então, meu nome é Peter Wiggins Galera, eu sou de Salvador, Bahia Estou trabalhando com tecnologia educacional Já há cinco anos E trabalhando principalmente É focado na área de Instructional coaching De formação de professores Então eu tô focando Nesses últimos cinco anos aí Em treinar educadores Para utilizar Tecnologia educacional Com muito propósito E aonde que eu faço Dentro de uma escola É bom deixar isso claro Eu tenho esse trabalho Esse background De uma escola aqui em Salvador Que eu venho fazendo esse trabalho E de um tempo pra cá Miss Bruna Esse trabalho Ele acabou saindo um pouquinho Das parede da escola Não tem mais Um ano Quando eu comecei A internet Que eu adquiri Dentro da escola Que é uma escola internacional Uma escola que Já teria um alcance Exponencialmente grande Eu tinha contato Com professores De diversos lugares Do Brasil E do mundo Aí agora Fui pra internet Com o objetivo De me conectar Um pouco mais De conhecer mais pessoas De conhecer gente Por exemplo E também tá aqui Fazendo trabalho Incansável E sensacional De se conectar Com os educadores E permitir Uma transformação De fato Na educação E eu comecei Aqui na internet Eu não imaginava Que Teria essa importância Eu não vi a importância Que eu vejo hoje No que a gente Tá fazendo aqui Por conta desses últimos eventos Então Esse tem sido O meu gás Ultimamente Trazer um pouco De tudo Do que eu venho aprendendo Da escola Do que eu venho aprendendo As minhas experiências Pra meus colegas Aqui na internet Então Resumindo é isso Eu sou um cara Da tecnologia Eu trabalho Com computadores Sim Pra você imaginar A respeito da tecnologia E nesses últimos Cinco anos Eu tô focando Eu tô focado Na educação Então Quero ajudar Essa galera A mudar A educação Melhor A fazer Melhor Que a gente já faz Muito bem E Peter Tu também é um Google Educator Né? Sim Eu sou um Google Trainer Isso Eu sou um Google Trainer Que também Você precisa ser um Google Educator Cujo foco Do Google Trainer É formar outros Google Educators Então Eu saio por aí Treinando Instruindo Ajudando Professores A utilizar As tecnologias Da Google E esse é um dos objetivos Do meu Da minha página Aqui no Instagram Viu gente? Então ó Seguir o Peter Colar no Peter Porque o pessoal Se quebrou geral Né? Não dá pra dizer Que ninguém tá dominando nada Né? O pessoal tá sabendo agora Né? Mas assim ó Cola nele Que ele vai te ajudar Que beleza E aí nós vamos falar Um pouquinho sobre Mitos e verdades Do ensino híbrido Eu fiz a mesma pergunta Tanto pro professor Estefan Quanto pra Cíntia Rosana E agora eu vou fazer Pra ti Afinal de contas Peter O que é Ensino híbrido? Legal Essa é Essa pergunta Já seria o primeiro mito Eu separei alguns mitos Aqui E algumas verdades Pra primeiro Quebrar alguns paradigmas E segundo Pra ajudar Alguns colegas Nesse caminho Que se abre Chamado 2021 E o primeiro E o primeiro de todos É exatamente esse É importante a gente ter Consciência A respeito do conceito Do conceito de ensino híbrido Não Não é simplesmente Um computador Um aluno Na sala de aula E um aluno em casa Se você está dando aula Nesse modelo Presencial e remoto Ao mesmo tempo Semontaneamente Não significa Que isso daí É um modelo De aprendizagem ativa Não significa Que isso é um modelo De ensino híbrido Uma modelagem Híbrida Ela deve consistir Em alguns passos A mais Deve consistir Em um pensamento Diferente E um planejamento Um pouco maior Sim Envolve Aula online E a aula offline Sim Pode ou não Envolver tecnologia Tá Mas não necessariamente É O que A gente Está na mente De uma aula Com aluno em casa E aluno na sala de aula Mas É muito importante A gente saber Que Esse cenário E esse modelo Que a gente vai Começar a trabalhar Muitos de nós Vamos trabalhar São Uma oportunidade Perfeita Para começar A aprender Começar A expandir Esse horizonte Do que é ensino híbrido E começar A aplicar Essa metodologia Que é a nossa Escola de aula Que com certeza É um caminho Para uma transformação De existência No futuro Então Aproveitem Que a gente Já está chamando De ensino híbrido E vamos começar A aprender um pouco mais A conhecer um pouco mais Sobre o ensino híbrido E eu estou vendo Que você tem feito Um trabalho Sobre isso Você tem feito Um projeto Para trazer Essa contextualização Do ensino híbrido E o engraçado De tudo isso Que eu vejo Que algumas pessoas Acham Pensam Que o ensino híbrido Vai ser Por enquanto Que estamos Nesse meio termo De volta Não volta Mas na verdade O que eu quero Que as pessoas entendam É que o ensino híbrido Chegou para ficar Ele não vai embora Nunca mais Ele vai embora E quando a gente explica E profunda mais Sobre o ensino híbrido As pessoas dizem Então eu já fazia Ensino híbrido Sim Daí as pessoas Então eu já fazia Exatamente Então tu já fazia Por isso que É possível De compreender É passível De compreender Que ele chegou Para ficar Que ele não é Uma opção Para a pandemia Ele é Uma ferramenta Para a aprendizagem Para dominar E a tecnologia E para mostrar Para os nossos alunos Um caminho à frente Não um caminho Para trás Para trás já foi Agora tem que ser Para frente É isso aí O caminho é esse aí mesmo E não é simplesmente Porque estamos Passando por um período Diferente Que a gente deve Ter essa visão Esse pensamento Que esse período Que estamos passando Em dado momento Vai acabar Vai ser Uma vacina Vai ser uma vacina E tudo vai Voltar novamente Às seis a três De uma hora antes Não significa Que vai ser assim E não precisa ser assim Por que não Aproveitar esse empurrão aqui E de fato Começar a fazer Diferente Exatamente O que a gente já fazia antes Exatamente Faz diferente Faz melhor Te atualiza E leva isso Para a vida Porque tu vai estar Preparando os teus alunos Para um futuro melhor Parece clichê Mas é verdade, né? Às vezes Os clichês São verdades É Às vezes são Me lembra Uma outra coisa Que também é um mito Que é o seguinte Eu percebo Que há Um medo Aí por trás Dessa fala Desse pensamento É muito importante Eu venho trabalhando Com Assistir professores Com ajudar Professores Ao ajudar A tecnologia Ao longo do tempo Eu fui percebendo Eu não tinha essa visão Antes Mas eu fui percebendo Que muitos educadores Têm certos bloqueios Com tecnologia Esses bloqueios Com medo Então Há um medo Por trás De assumir De meter mão Aprender Colocar luz Em cima disso Porque é simplesmente Algo escuro ainda E um desses medos Por exemplo É a seguinte Ideia De que A tecnologia Vai substituir O professor Nossa Nossa Isso é um mito Gigantesco Isso é uma brincadeira Praticamente Não faz Não sentido Eu dou risada Porque eu vi o pessoal Surtando nos grupos Do whatsapp Exatamente por causa disso Peter Olha aí Não vai ter mais professor O pessoal Surtou Assim Surtou Eu vi que estavam Surtados Assim Gente O governo Vai ter que prover Computador Tablet E internet Pra todo mundo Vocês acreditam Realmente nisso Aí o pessoal Deu uma voltada Pra realidade Assim Sabe Mas é um mito Gigantesco De que o computador Vai dominar E vai tirar o emprego De todo mundo E aí Veio a pandemia E provou assim Não Não tem como Não Pelo contrário É Como você falou Aí É uma ferramenta A tecnologia É uma ferramenta Que pode ser usada Pro bem Ou pro mal Eu estou falando Sobre isso Por exemplo Uma faca É uma tecnologia Muito provavelmente A pessoa criou a faca Para poder Obter uma fruta Obter algo de bom Pra si Então A tecnologia Ela tem também Essa faceta É algo que pode ser Muito bem Pro bem Se é só você Utilizar ela pra isso A faca Nas suas mãos A faca E o que Nas suas mãos O que você vai fazer com isso Cabe simplesmente a você Não quer dizer E não faz sentido A tecnologia Estar substituindo As pessoas Na verdade Eu vou até Rezar um pouquinho Pro meu lado Aqui Da área De tecnologia Que Para diversas Outras profissões Eu ainda defendo Que isso não é verdade Não só Para algumas Outras profissões Sim Você percebe Que alguns Por exemplo Operadores De algumas máquinas Já não Precisam Operar Essas máquinas No entanto Essas máquinas Vão ser construídas Por alguém Vão ser Receber manutenção Por alguém Essas pessoas Tão oportunidade De trabalhar Com coisas Que elas possam Ser mais criativas Que elas possam ter Uma ação Fundamental ali Fazer diferença ali E é justamente Sobre isso Que a gente Fala Dentro da nossa aula Hoje É sobre isso Que é preparar Os alunos Para o século XXI A gente não prepara O aluno Para dar parafuso A gente prepara O aluno Para resolver problemas Então não A tecnologia Não vai chegar A gente Só vai permitir Que você possa fazer mais Que você possa fazer melhor Que a gente Então É Exatamente É que junto Com a nova demanda Vem muito preconceito Misturado Achando que E suposições Errôneas Das pessoas E aí Exatamente Esse o movimento Abrir Abre a sua mente É Abre a sua mente Use a ferramenta Como sua amiga É muito simples Na verdade Tem um texto Do Luiz Fernando Veríssimo Que eu gosto muito Que é o retrocesso E que Um dos meus favoritos Que ele diz Uma crônica Na verdade Ele conta Que A professora É um robô E as crianças Estão lá Com o robô E aí Eles apertam A tecla E estão brincando Com o robô E aí Uma das crianças Prende o dedo Na tecla E começa a chorar Aí quando O robô Ouve o choro Da criança Ele se desliga Sozinho E aí vem E aí vem E aí vem Outro robô Cheio De Bem fofinho Assim E aí pega A criança Abraça Sabe E aí A pessoa Que está Amarrando Deixar E aí E aí Por que Que fizeram Dois robôs Diferentes Por que Não coloca Um Faz dois E um E aí o Sujeito Responde Isso seria Um retrocesso Então entendam Nunca nenhum Professor Vai ser Substituído Porque nós Seremos Os dois Os dois Robôs O robô Que ensina Que interage Que faz Mas que também Tem o lado Afetivo E isso a tecnologia Não pode nos dar Inclusive Os próprios Alunos Quando a gente faz Quando eu fiz Aulas muito tecnológicas Eles disseram assim Ai Peter Eu vou sentar em dúvida Fazer uma rodinha Estou com uma saudade Não pode ser Nem muito Para o céu Nem muito para o inferno Tem que manter O equilíbrio Exatamente Exatamente E a oportunidade Até O próprio professor Vai se permitir Transformar também A gente falou Sobre fazer diferente O professor Vai ter a oportunidade De fazer diferente De facilitar De uma posição Na sala de aula De facilitador E por que não Experimentar E ver o que acontece E ver como é Que o aluno Se comporta Numa situação Que ele é A peça fundamental Da própria aprendizagem E que ele pode buscar Essa aprendizagem Esse conhecimento Intrínseco ali E nós facilitamos Isso para ele É muito bonito Para permitir isso acontecer Na verdade É fantástico E é uma habilidade De educadores Não é para qualquer um Fazer isso Você tem que gostar disso Você tem que saber O que está fazendo E você tem que não ser Uma máquina Exatamente Olha o professor De sucesso Com a gente Então fale Peter Fale mais aí De um mito Ou uma verdade Ah Tem um que eu gosto Muito também É que eu ouço Muito também Vai ser Mais trabalho Para mim Mr. Peter Mais uma coisa Para eu fazer Mr. Peter Ah, mas eu não tenho tempo Não dá Mais uma coisa Adoro isso Adoro A tecnologia Não está aí Para aumentar O trabalho Do professor Gente Não está aí Para aumentar O seu trabalho Está aí Para fazer O seu trabalho Quem sabe Mais significativo É isso Vamos só Tirar essa chave Não quer dizer Que você vai Temar trabalho Eu não sei Se chegou A ver as ideias De rotação De estação Assim Da sala Gente Aquilo é genial O professor Que inventou As rotações De estações Na sala De aula É genial Tu economiza tempo Tu aprende mais Tu consegue Atingir habilidades Específicas Dos alunos Em uma aula Eu acho incrível Eu acho Ensino híbrido Um assunto Apaixonante E tu também Provavelmente Sim Porque aí Você tem Mais possibilidades De Não só Trabalhar Mais coisas Eu acho Que O foco Não seria Esse De você Trabalhar Mais conteúdo Trabalhar Mais coisas Mas de você Fazer Diferentes Como por exemplo Avaliar o seu aluno De maneira Diferente De maneira Mais de perto De você conseguir Proporcionar Um feedback Que seja Útil Útil ao seu aluno A um ponto De ele Naquele mesmo momento Saber Decidir Mudar Uma rota Mudar E para um caminho Diferente Perceber Que ele pode Aprender mais O que ele aprendeu Até agora De você conseguir Dar um feedback De tamanha precisão De você conseguir Observar o progresso Do seu aluno De você Permitir ainda Que eles Aprendam No seu próprio ritmo Cada um Tem um processo Uma coisa De aprendizagem Essa é uma possibilidade As rotações Permitem isso Que eu Aprenda No meu ritmo Exatamente E o mito Dos mitos Que a gente A gente sabe Que é o mito Dos mitos O mito Dos mitos É achar Que a aula Online Presencial Ao mesmo tempo É híbrido Que não é Na verdade Para esses professores Que E aí foi uma coisa Que a Rosane A Rosana Falou ontem Não vamos criar Mais problemas Vamos tentar Solucionar Os que a gente tem Qual seria A sua sugestão Para esses professores Que são Nervosos Ansiosos E desgastados Com essa situação Show Excelente Eu gosto muito Dessa parte Quem foi que falou Não vamos criar Mais problemas Foi a teacher Rosana Do Learn Now By Language Education A de ontem O prof. Jones Que mulher sabida Maravilhoso Faz sentido Se você Primeiro Se permitir E Eu trouxe aqui Comigo A gente não Saiu Mas eu trouxe Comigo Justamente isso Algumas ideias Cinco ideias Na verdade Que eu acredito Que podem ser Que são Passos-chave Para que você Se prepare Para que você Que vai trabalhar Um ano Em que você vai ter Esse cenário De aluno Em casa Na escola Ou Se a escola Chegou para você E você falou Que está buscando Implementar Ensino híbrido De alguma forma Ou ensino místico Ou alguma coisa Ou se simplesmente Você tem interesse Em aproveitar Essa oportunidade Fazer diferente E encauzar Essa transformação Na sua própria Estrada de aula Então Esse espaço Sabe Aqui Vão te ajudar Com certeza A te guiar Por esse caminho Tá bom Isso são coisas Que eu venho percebendo Ao longo Desse Desse ano Que a gente Tem vivido Aqui na minha escola É Em que foi Nessa Nessa escola Em que eu trabalho Em que eu ajudo A auxílio Compacto Tecnologia Felizmente Não precisamos Interromper Nem sequer Um dia de aula Felizmente A gente conseguiu Se preparar Com esse sentido Com esse passo a passo Que eu estou trazendo Para vocês aqui E Fizemos uma transição Digamos assim Tranquila Do presencial Para o remoto Apesar de ter sido Uma coisa brusca Uma coisa que aconteceu De uma hora para outra De certa forma Previmos Isso acontecer Como eu te falei A gente Tinha contato Com outros países Então a gente Previu isso acontecer E aplicamos Esses fatos Estratégicamente Então Sim professor Você pode Pensar Estratégicamente Para fazer isso Na sua cidade E com certeza É A primeira coisa Pensa Pensa que Você pode ter Na sua sala Um ambiente Virtual de aprendizagem Você deve conhecer A professora Como a LMS Learning Mas Aqui no Brasil A gente Conhece como Um ambiente De aprendizagem Isso vai ajudar O aluno A A se encontrar Na unidade Se encontrar No semestre A organizar Os conteúdos A navegar O aluno A navegar Pelos conteúdos A navegar Pelas disciplinas Saber onde É que ele está Para onde ele vai De onde ele veio Tudo isso Organizado visualmente Num ambiente Que seja De fácil A comunicação De fácil E pode ser Por exemplo O Google Classroom Então Você Você pode Criar Uma sala de aula Algo Que seja Parecido Com a sua Sala de aula Física Com a sua Sala de aula Real Algo em que O seu aluno Possa se sentir Em casa Na sala De aula Esse aluno Possa De aula Ver Na sala De hoje Seria um Amor Que vocês Possam Ter ali O seu Contro Para organizar A organização O primeiro passo É Sim Viu gente Vocês tem que colar No Peter Olha a ideia Eu Estava falando aqui Peter Eu estava pensando Quem sabe Quem sabe Tu não Depois Lá no teu perfil Tu não Publica Em alguma forma De vídeo Ou Uma publicação Escrita Esse passo a passo Para o pessoal Poder dar uma coladinha Sim É uma ótima ideia É realmente Esse conteúdo Que a gente está falando Aqui Eu não tenho Na minha página Não tenho no meu canal Não tem no meu blog Olha aí Exclusividade Esse conteúdo Que eu estou discutindo Não está na minha página Mas É uma ótima ideia Para levar para lá Esse ano Eu tenho pensado Bruna Em Criar Um tipo De conteúdo Para Instrução básica Dos professores Então eu quero criar Alguns vídeos Instrucionais Alguns tutoriais Para utilizar As ferramentas Da Google For Education O G Suite Para a sala de aula Só que do básico Então eu vou criar Alguns vídeos Vou criar Algumas aulas Tutoriais Gratuitas E vou postar No YouTube E tudo isso Vai ser acompanhado Lá no Instagram Lá também Então com certeza Eu vou tirar um tempinho Para falar sobre Sala de aula Híbrida E sala de aula Invertida também Que é um outro passo Uma outra dica Que eu dou aqui Para você Que é o seguinte Olha só Se prepara Para ter uma sala De aula invertida Miss Bruna Falou aqui Muito bem falado Se você tem Aluno presencial E aluno Em voto Não significa Que é uma Sala de aula híbrida Mas Pode vir a ser Uma sala de aula híbrida Se você aplicar Esse método Da inversão E isso aqui Vai ajudar Muito você Nesse caminho Vai ajudar Muito você A saber Como se virar Então Sala de aula invertida Pode ser algo Por exemplo O que é Sala de aula invertida Os alunos Deveriam Receber as instruções Da aula Fora da sala de aula Me corrija Se tiver errado Se tiver errado Essas instruções Podem ser Vídeos tutoriais Gravados Pode ser Algum recurso Alguma mídia Um artigo Um texto Um vídeo Na internet Um site Algum recurso Nesse sentido Que o aluno Possa lá Aprender Para só então Vir Para a sala de aula Que seria presencial Mas no nosso caso Seria ou presencial Ou remoto Aí vir Já com essa instrução Com esse conteúdo Para discutir Ali na sala de aula Para fazer atividades Ali Mas não necessariamente Para ouvir Do professor Entende Mas ele já viria Com a base De casa E trabalharia Fazer o exercício As atividades Na sala de aula Não é isso? Exatamente Isso aí Muito bem dito Por sinal E é uma coisa Tão simples Porém Que faz toda a diferença Porque a Flipped Class Que a gente fala Em inglês Da sala de aula invertida Ela traz a autonomia Junto Estimular a autonomia No aluno Fazer com que Porque eles são Eles são Digital learners Eles nasceram Na era digital Então eles Eles aprendem Como é que eles aprendem A mexer no celular Assistindo um vídeo No YouTube Por que vai ser diferente Para algum conteúdo Escolar Então assim É tu Estimular exatamente isso A autonomia A saber como eu aprendo Porque o modo Como eu aprendo Pode ser diferente Do modo como você aprende E também proporcionar O momento em que o aluno Tem mais dúvidas Que é na hora da produção Que ele seja orientado Pelo professor Então é uma baita sacada A sala de aula invertida Sim E essa é a oportunidade perfeita Para a gente aplicar isso E além disso É algo que vai ajudar E muito o professor Em 2021 Então amigo Se você já está experimentando O salário invertido E se você vai experimentar No começo do ano Você já vai estar Dez passos à frente E os seus alunos também Vão te acompanhar nessa E se você tem Imagina só Em 2020 A gente teve problemas Com Ah Mr. Peter Eu não consigo manter Meus alunos focados na aula Eu não consigo manter Engajamento Uma das palavras Que mais eu ouvi falar Engajamento Ou aliás Falta de engajamento Então Essa é a oportunidade Para você resolver Esse problema Essa aula de aula invertida Permite que O aluno Seja Como você Espeça Principal Ativa Na aprendizagem dele Então não tem como O aluno Ficar entediado ali Sendo que A aprendizagem depende Inteiramente dele Então Se joga Amigo Cola na gente Cola na gente A gente vai ter aí O curso gratuito De ensino híbrido Gratuito Gratuito Vai ter várias coisas lá Várias sugestões Gente Essa é a primeira parte Depois vai ter a parte 2 Só para produzir Plano de aula Do ensino híbrido E assim Gente Não tem mistério Eu entendo O Peter Vai falar melhor Do que eu Sobre isso Mas eu entendo O medo O receio Que as pessoas Têm de usar A tecnologia Porque nós Fomos criados Pelo O seguinte prisma Não mexe aí Que vai estragar A gente é uma geração Criada assim E aí o que aconteceu Tu automaticamente Desenvolveu um medo De mexer no computador Porque tu pode Estragar Então é compreensível Para uma família Que teve um background Diferente Em que os pais Diziam Ó Mexe Futrica Para tu aprender A pessoa Não desenvolveu Esse medo A pessoa desenvolveu Exatamente o oposto Ela vai lá Futrica Vai atrás Porque foi Teve esse respaldo Da família Então assim Professor Primeiro lugar Não tem a meta A tecnologia Segundo lugar Nada que tu vai fazer Vai estragar Nada A não ser que tu bata Na parede Mas tudo bem Mas nada Então mexe mesmo Futrica mesmo Na tecnologia Tu tem uma solução Não é que nem a vida Que a vida tem coisa Que não tem solução Na tecnologia Tem E na tecnologia A solução Olha amigo E se chama Control Z Se você quiser uma coisa Que deu errado amigo Control Z Pega aqui no teclado Vou até fazer um tutorial Aqui tá Control Aqui embaixo E Z de zebra Aperta Control E depois segura E aperta Z O que você fez Será desfeito E tudo voltará normal Um passo de imagem Não tem medo de errar E deram a te Contra Z Ó Opte Dá até pra fazer Um canal Assim ó Control Z Né? Sensacional Sobre essa Da inventividade Bruno É muito fácil Se a gente Confia até Nos nossos alunos Um pouco mais Porque Eu entendo Ok Eu posso ter Um bloqueio aqui Um travamento Um medo Pra poder mexer No computador Descobrir Algumas ferramentas Pra usar na aula Mas O meu aluno Vai saber Mexer Então Se você permite Por exemplo Olha uma ideia aqui Essa ideia vem lá da Google Se você permite Que um dos seus alunos Calma Vamos lá Por partes A terceira dica Que eu vou dar aqui Pra vocês O terceiro passo Pra você implementar A aprendizagem ativa Um ensino híbrido Funcional Efetivo É você Permitir utilizar Ferramentas de aprendizagem Ferramentas Interativas Pra fazer O aprendizado Ser mais efetivo Que ferramentas São essas? Por exemplo Google Slides Google Jamboard Né? Que permite a interação Do aluno Ali em tempo real Kahoot Por exemplo É um ótimo Que o mundo conhece O Kahoot O Padlet Peerdeck A Nearpod Tem algumas ferramentas Que está vindo na cabeça Mas tem várias outras também Aí vamos voltar Para o assunto do medo Eu não sei usar O Google Slides E aí? Mas você poderia Fazer o seguinte Selecionar um aluno Que você vê Que já está Um pouco mais solto Ali Que você vê Que já tem Intimidade Tente utilizar Com esse aluno Pede para esse aluno Te ajudar E quem sabe O embaixador De tecnologia Na sala O coach Da turma Que esse aluno Vai aprender Vai ajudar Os colegas A utilizarem A ferramenta E de bônus Ainda vai te ensinar A usar essa ferramenta Todo mundo Se treinando Porque o aluno Com certeza Vai ter facilidade Em aprender Por ele não ter Esse bloqueio Que porventura Algum professor Possa ter Então se permita Sim utilizar Mais ferramentas Interativas Na aula Tá bom? Falamos aqui Sobre gravar vídeos Assistir vídeos Online Para os alunos Assistirem em casa Mas a gente pode Sair disso E ir um passo além Se a gente usar Algumas ferramentas Para interatividade Na sala de aula Boa noite Eu tive Um pequeno Problema Aqui no meu celular Tua voz Tá saindo Bem baixinha Então Eu tô tentando Aumentar aqui O volume Mas caso Eu não te ouvi Tu sabe O que que foi Acontece sempre Quando alguém Tenta me ligar Aí parece que A voz do meu Participante Some Horrível Entendi Acontece mesmo Mas deixa eu ver Pessoal Vocês estão me ouvindo bem Aqui Na live A galera Manda um Joinha aí Comenta aí um joinha Quem tá ouvindo bem Deixa eu tentar Botar meu fone Para não perder O fio da meada Fernando Eu não entendi Sua pergunta Você é professor E você Gostaria de Aulas para professor Sobre Aulas Melhor Bem melhor Vocês estão me ouvindo bem? Sim Eu tô te ouvindo Ai graças a Deus Agora eu tô te ouvindo Perfeitamente De novo Ô Deus É pai né Padrasto Galera boa Galera do pão de mel Salve Salve É E aí Qual é o próximo passo Peter? Pronto Essa eu acho Que é uma Que você vai gostar Aqui Deixa eu ler O comentário De Fernando Aqui Eu preciso De sugerir Para os meus professores Uma maneira De eles darem aula Não tão secante Se é que você Me entende Massa Fernando Então se você Só passar esse passo Que eu tô passando Para você aqui Para os seus professores Já vai fazer Uma experiência Ó Vamos recabular Aqui rapidinho Para não pegar Primeira coisa Que eu falei É Monta um ambiente De aprendizagem Para se organizar Pode ser O Google Classroom Que é gratuito É gratuito É fácil De usar A dica 2 Esteja preparado Esteja pronto Disposto A inverter A sala de aula Tá Joga no Google aí Sala de aula invertida Anotou? Sala de aula invertida Terceiro Utilize Fernando Ferramentas interativas Na sala de aula Por exemplo Jamboard Google Slides Tá Na minha página Eu tô falando Isso aí Só falar Depois da live E aí Eu vou falar A parte Agora Eu acho Importante E eu vou Falar aqui De experiência Pessoal Novamente Foi o que Permitiu A minha escola Continuar funcionando E não ter Perdas Significativas Nas aulas Nas relações Entre os professores E os alunos Com a transição Para o remoto E isso vai continuar Sem fato Porque a gente vai Continuar trabalhando Nisso até hoje Até em 2021 E eu espero Que os outros professores Doutras escolas Também tenham Essa oportunidade Também tenham Essa visão Para que os alunos Não sejam Não pouco prejudicados O possível sim Não prejudicar Os alunos Com todas Essas mudanças É muito importante Ter Dar Uma ênfase Para o Design De aprendizagem Ou seja Pensar Estratégicamente Em como é que você Vai iniciar Essas aulas Note que Eu falei aqui De ferramentas Interativas Para você usar Com os alunos E falei sobre Gravar As notificações Antes da aula Para mandar Ok São duas coisas Diferentes Que você precisa Fazer Com o planejamento Que horas é Que você vai fazer O que Assim como Nas teorias Das metodologias De rotação E do ensino Híbrido em geral É necessário Um planejamento Um design De experiência De aprendizagem Ou seja Combinar As ferramentas Que a gente Pode usar Com os objetivos De aprendizagem Que temos Para os nossos Alunos Que estão No nosso currículo Tá Seria Sobre Facilitar A aprendizagem E o engajamento Para criar Uma aprendizagem Significativa Uma oportunidade Muito fantástica Para você começar A implementar A aprendizagem Basada Nos projetos PBL Show 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 Ótimo O problema É que a turma Em si É muito Desestabilizadora A chegar A ponto De Quase chorar Oh rapaz A turma Tá desestabilizada Desestabilizada Entendi agora Isso acontece muito Cara É por isso Que é necessário Ter esse planejamento Se você tem Um planejamento Bonitinho Que ferramenta Você vai usar Como é que Você vai aplicar Como é que Você vai imaginar Esse processo De aplicar Você diminui Muitos problemas Porque as vezes Deixar de ser Uma surpresa Você vai saber O que é que vai Acontecer Como Quando E onde E você Tem isso Claro Em comunicação Com os alunos É importante Os alunos Também saberem Para onde é Que vocês estão Isso vai Diferir Muito Exatamente E não só Fazer o teu Planejamento Como pós Planejamento Pós aula Fazer uma análise Do que foi positivo A ação e reflexão É imprescindível Para qualquer professor Então após Atuação Senta e reflete O que que deu certo Qual o aluno Foi atingido O que que deu errado O que que eu poderia Melhorar Porque Isso O fato de eu Só sentar E pensar Sobre a minha Própria Prática Já faz uma Grande diferença Porque daí Eu posso mudar A minha estratégia Para atingir Esses alunos Que estão Que não estão Deixando No caso aqui Eu dar A minha aula É isso É isso Gostei Vou até acrescentar Essa Essa Dica sua Aqui no meu Passo a passo Bruno Nada positivo É né Caso perdido Olha aí Não cara Fica tranquilo É possível sim É possível sim A tecnologia Pode ser sua amiga Que pode te ajudar Muito Com isso Tá Olha só Fala com a gente Comigo Com o Bruno Aqui no privado Depois da live A gente pode conversar A gente pode entender Essas situações aí E a gente pode sim Se ajudar A chegar lá Tá bom Fernanda Isso Exatamente Porque Pode ser um caso Específico Depende do Número de alunos Qual é a disciplina O que que está Acontecendo De fato Então chama A gente No privado Que a gente Tanto o Peter Quanto eu A gente tem Como pelo menos Apontar um caminho Né Peter Isso Eu imagino que Esse curso Seu Pode ajudar Bastante Ele nisso Porque Se ele está Três anos lá E não está Tendo progresso E essa pode ser Uma oportunidade Boa para aplicar Ensino híbrido Talvez se ele Pegar Essas ideias contigo É Fernando Procura saber Desse curso Coisa boa Para você Uma oportunidade Ótima A boa É A gente percebeu É importante Que eu tenho Visto Aqui na minha escola Que a depender Da idade Dos alunos A depender Da intimidade Deles com tecnologia É necessário Que seja Colocado Nesse planejamento Que a gente Está fazendo Um período Para ensinar As habilidades básicas De tecnologia Para o aluno Para que você Tenha engasgos Aí no seu Fúlpio É muito importante Que o aluno Tenha habilidade De digitação Navegação Na web É importante O aluno Saber copiar E colar Saber Usar Links Saber fazer Download E upload De arquivos Pelo menos Entender Esses conceitos Na cabeça Do aluno O pai fala Tem que clicar Aqui Para começar A aula Ele não vai Fazer nada A não ser Clicar ali Ele não sabe O que ele está fazendo Então é muito importante Ter essa conversa E não precisa ser Uma aula De tecnologia Não precisa ser Um professor De tecnologia Para ensinar Isso para o aluno Pode ser eu Pode ser você Pode ser A pessoa Porque a gente Já usa o computador A gente já usa Essa tecnologia É simplesmente Pensar assim Como é que eu vejo Isso acontece Como é que eu acredito Como é que eu cheguei Nessa live Eu vi lá Um post Dizendo que a live Vai ser tal hora Aí eu abri o Instagram Cliquei no perfil De Bruno Cliquei lá No Então assim Eu sei esse caminho Então eu posso ensinar Esse caminho Para o aluno também Para ensinar Esse caminho Para o aluno Para saber O que é o Instagram Aliás O que é Um aplicativo De celular Para ele escolher Qual aplicativo Que ele vai clicar Por aí vai O ícone Para que você Tenha essa comunicação Claro E com certeza Vindo a esse espaço Você vai Tranquilamente Pelo menos É claro que Existem muito Muitas coisas Existem muitas coisas A serem vistas Com certeza Isso é um fato Mas se você Seguir Você sabe Que você tem Esses espaços Você já vai ter Um caminho Para guiar E com certeza Já vai Enrolar muito bem Isso é tão importante Isso que o Peter Acabou de falar Gente É tão importante Eu dei aula De tecnologia Esse ano Para um grupo De alunos De uma escola Regular E gente Eles escreviam Todo o e-mail Na parte do assunto Ao invés de escrever O assunto Assunto Tema de casa Eles davam Oi Tchau E escreviam Todo o e-mail No assunto Gente É uma coisa super simples O Peter está morrendo De rir É uma coisa super simples Mas ninguém explicou Isso para eles antes Entendeu Então Eu tive que parar A minha aula Explicar Como é que se usava E-mail Como é que se colocava O anexo A gente tem a falsa ideia De que eles dominam Tudo Eles não dominam tudo Eles dominam As redes sociais E os joguinhos O resto A gente tem que orientar E mostrar Sim E eles aprendem Rapidamente Sim E aí ficam Bem expertos Porque daí Depois eles até Colocavam um anexo Para mim No e-mail Mas eles escreviam Um e-mail Exatamente assim Parece assim Óbvio Mas é uma geração Que não usa e-mail Gente Eles não usam e-mail Parece óbvio demais Mas eles botavam Lá o meu e-mail E todo O assunto Do e-mail Todo o conteúdo Do e-mail Estava lá no assunto Oi professora Tudo bem Gente Eu tô rindo Eu já vi Isso Aconteceu Já aconteceu Com mim Também Não A gente tem Essa expectativa De que O nativo digital Sabe literalmente Tudo Se duvidar Acredito que as crianças São capazes De programar Um site São capazes De criar sistemas Mas isso não é verdade O nativo digital Ele não sabe fazer nada Se a gente não ensinar E aí é que mora Inclusive um problema Tá Isso aqui é um caso De cidadania digital É válido falar sobre isso Pra aproveitar Esse espaço aqui Tá Pedir licença Pra também trazer À luz Esse assunto Que é muito importante Em 2021 Não é porque O menino nasceu Numa era digital Que ele tem o direito De navegar Tranquilamente Livremente Sozinho Por aí Tá ok Imagina que Eu sou Falando Imagina que Uma criança Sozinha Na internet É literalmente A mesma coisa Que uma criança Sozinha No meio da Avenida Paulista Sozinha Assim Tá Essa atenção aqui Olha Tem uma pergunta Como escolher Qual plataforma Mais ideal Para trabalhar Boa Nossa Eu trabalho hoje Com PowerSchool Se você estiver falando Sobre A minha escola Trabalha com PowerSchool Mas aí Foi uma escolha Da escola Não foi uma escolha Minha Foi uma escolha Do conjunto Acadêmico E Vai daqueter Muito do seu contexto Minha recomendação Minha recomendação É Começa pelo Google Classroom Porque o Google Classroom É uma ferramenta básica Básica Fácil Acesso Gratuita Boa Usar E com certeza Já vai Muitas das suas necessidades E aí Você vai Comprar Outros LMS Outros Aliens De aprendizagem Mas Olha só Eu faço Trabalho Eu consigo trabalhar 100% Só com as ferramentas Da Google Vendo só E de escola Tá É verdade Você não precisa Especimentos 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 É Tá Lindo Se você quiser usar A gente Não souber Também Tá É tudo gratuito Tudo de fácil Então Google Eu também Eu trabalho Só com as ferramentas Do Google Tudo gratuito E Quando tu acha Que tu já aprendeu tudo Surge sempre uma novidade Que é a melhor parte Né Porque eu adoro novidade Surge uma novidade Uma extensão Uma outra Uma outra Caixinha lá dentro Do Drive E aí Tem o Arts and Culture E tu vai explorando E vai só Se apaixonando mais Né Parece que a gente Tá aqui Meio que fazendo Uma propaganda Mas não é o caso É Quem gosta E usa Né Ah não Você falou de novidade Aí Eu vou até falar Que já Estou fazendo notícia Exclusiva Hoje Vai ter novidade Chegando aí Em 8 de fevereiro Serão anunciadas Várias novidades Incríveis Da Google Da Google Portation Então Vocês se preparem Oi Jessica Boa noite Professores se preparem Vai chegar um monte De novidades E uma delas Vocês vão me ver lá Uma dessas novidades Vocês vão me ver lá Em um dos vídeos Que eu vou avançar Para ajudar os professores A utilizarem Essas novas ferramentas Um desses vídeos Por mim Dando essa Para que vocês Aprendam uma coisa Mas Fiquem atentos aí Para levantar Ó Não vale a pena O que eu disse 8 de fevereiro Gente Sigam ele Cliquem aqui Ó Que aparece O arroba dele Tá E sigam ele A gente já está No final da live Pode ir lá seguir Porque ó Vale muito a pena E além de tudo É divertido Gente Divertido Seguir ele Massa Gostei Obrigado Eu estou muito feliz Em ter vindo aqui hoje Eu estava há um tempo De férias Do Instagram Essa vai ser Uma live do ano E Estou muito feliz Na verdade De ter vindo Obrigado pelo convite Fico à disposição Se quiser trocar ideia Bater papo aqui Eu estou aqui por isso Só criei essa conta No Instagram Por isso Para as pessoas Que acham você Que querem fazer a diferença E querem junto comigo Também fazer essa diferença Então Me coloco sim Com certeza 100% À disposição Estou muito grato Muito feliz E ó Essa pergunta Que veio aqui ó V. Mopinho Virgínia Virgínia Uma pergunta bem legal Aí O que é que vocês O que você acha Sobre O trabalho com Minecraft Se seria interessante Trabalhar Idiomas Eu acho Show Minha filha Minha filha Se jogue Você já está aí Passos da frente Minecraft É essencial É sensacional Para trabalhar Na educação Não só com inglês Mas com diversas Mas com diversas outras disciplinas Qualquer disciplina No ensino médio Você vai começar a entrar No mundo da gamificação E é sobre isso que eu falo muito Na minha página também A gamificação É fantástico Para utilizar Na educação Isso pode mudar Vidas Então sim Esse jog Vai ser Fantástico Então tá Muito obrigada Gente Boa noite Muito obrigada E até Tchau 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 Boa noite Boa noite